Já vamos parar a hora de tudo que estás a precisar. Este é já para o 3. Qual é que é essa? É o Kalimbek? É o Kalimbek, sim. Para o 3 ou para o 2? 3. O 3 é altamente cansável. E esta é pequena conhecida, portanto... Sim, é a Tupila. Sim, é a Tupila. Mais? Esta é a Kalimbek. Sim, é o GoldenEye. GoldenEye é para o 3. Já. James Bond. Sabe o que é isso? Sabe o que é? Sabe o que é... Buraco do sistema? Ah, 6. O que é que você diz? É um risco de tudo. Eu vou ficar com esta Eu tenho praga de fazer Man Esta é pra 2 Esta é pra 1 Qual é essa? Dunas Ah as dunas sim Estou a passar a revista e depois vamos pôr Agora vamos passar a revista e depois Não é mais fácil se não Vocês têm que se lembrar de todos os músicos Ai um homem muito brasa Está aqui Silêncio calma